A Vorax vem pra virar a Redman pra fechar o jogo! Acho que nesse confronto contra a Vorax o que a gente não pode errar é a indecisão. Eu acho que eles são um time que punem demais, demais, demais indecisão. Então a gente tem que estar no mesmo nível de time deles, senão a gente não vai conseguir ganhar deles. O que eu penso sobre o nosso momento atual é que a gente tá juntando a nossa técnica com o que a gente tava trabalhando de mentalidade no final da fase de pontos. Então acho que a gente vai vir como um time completo agora pra esses playoffs, pra essa semi e possivelmente pra uma final. Caso seja eu, caso seja o Avenger, acho que não importa, eu confio plenamente caso ele jogue também. E não posso falar por ele, mas por mim, se eu entrar em campo vai ser pra acabar com a freguesia, com certeza. Pelas quartas eu não sei dizer o quanto a Red melhorou, eu sei que eles melhoraram, tem que dar mérito pra eles. Eu acho que eles jogaram bem mais disciplinados do que eles geralmente jogavam, mas acredito que eles têm melhorado bastante sim. E eu acho que vai ser uma série bem pegada. Se tem um momento pra gente quebrar esse histórico de derrotas contra a Vorks e agora, eu acho que todo nosso time tá vindo num momento muito bom. Todo mundo sem exceção. O Jojo tá pegando bastante janela cedo no bot pra poder impactar no mid ou no top e eles tão jogando bem mais comigo. Acho que essa questão da Champions Pool vai ser uma surpresa sim. Acho que se o FNB ficar preso aos Champions que ele sempre usa, não vai dar muito bom pra ele não. Acho que se a gente jogar bem, se a gente fazer o nosso, acho que independente de como a Red tiver, a gente tem grandes chances de sair vitorioso. Temos um jogo completamente inaberto por aqui. Eu gostei bastante de entrar do Gravitai na Red. Eu acho que ele traz uma paciência e uma disciplina maior que o Avenger. E eu acho que são coisas que faltavam bastante na Red. Mas no confronto lane a lane, eu acho que o nosso estilo de jogo é bem parecido, nossas funções. Então, acho que não vai ter tanta ação assim pelo mid. E eu e ele vai querer ajudar bastante os times a prolimizar os jogadores pra que eles brilhem. Então, acho que não vai me impactar tanto a entrada dele assim. E eu acho que é mais isso. Acho que se ele entrar vai ser mais pra dar match no meu estilo de jogo e no como eu jogo. Então, não vejo tantos problemas de jogar contra ele, não. Eu vejo o Tutsu e o Crashão em níveis muito bons, só que com estilos de jogos diferentes. O Crashão, ele é um pouco parecido comigo. Ele joga muito em função da equipe. O Tutsu, ele é um pouco mais agressivo nas fases de rotas. Ele joga muito mais pra tentar abrir uma vantagem e, com isso, espalhar pra o resto da equipe. Mas eu não vejo tanta dificuldade em enfrentar o Crashão, não. Acho que, inclusive, seria um confronto bem da hora. Se a gente conseguir trabalhar o nosso, da forma que a gente tá trabalhando, a gente consegue ganhar deles. Tutsu e o Tutsu e o Tutsu e o Tutsu e o Tutsu.